Este é o tempo de restituição Tempo de vitória Tempo de avançar e conquistar Tempo de alargar a tenda Tempo de romper barreiras Tempo de festejar no arraial Preparo uma mesa, um banquete Diante de mim, na presença dos meus inimigos E todos verão O Deus que eu sirvo Nunca falhou e jamais falhará Rei dos reis, Senhor dos senhores Príncipe da paz Jeová Adonai O leão de Judá O nosso general Quem tentará Quem tentará contra os filhos do grande Quem tentará Contra os filhos do grande Eu já dá Este é o tempo de restituição Tempo de vitória Tempo de avançar e conquistar Tempo de alargar a tenda Tempo de romper barreiras Tempo de festejar no arraial Tempo de festejar no arraial Falhou e jamais falhará Rei dos reis, Senhor dos senhores Príncipe da paz Jeová, Adonai O leão de Judá O nosso general Quem tentará Contra os filhos do grande El Shaddai Rei dos reis, Senhor dos senhores Príncipe da paz Jeová, Adonai O leão de Judá O nosso general Quem tentará Contra os filhos do grande El Shaddai O leão de Judá O que é isso?